Música 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 Tudo aqui? A revista Malafaia? É, eu sou Por que você gosta dessa revista? Fala pra nós É Eu gosto assim Da pregação dele, da moda Que ele prega a palavra de Deus O senhor mora aqui? Moro aqui Muitos anos Tem muitos anos É, eu tô sem emprego Então eu tenho esse carro, então eu tô fazendo Bico Tá todo mundo se virando no compote Fica em casa e não tem condições Parece que a teologia da prosperidade não Não tá funcionando É Não tá ninguém É mentira, mas É a verdade, Deus tá dando sustento Agora Deus A provisão de Deus Não falta Não Não falta Agora numa cidadezinha pequena como essa aqui Como é que faz? É igual eu tô te falando Se você perdeu a empresa Você tem que procurar assim Alguma coisa pra fazer Pra manter Não acha assim Principalmente a gente assim Já tá na idade avançada Já tô com 60 anos de idade Então pra gente Tudo fica mais justo E principalmente assim a escolaridade Minha também não é muito boa E o senhor trabalha aqui de que? Eu trabalho, óbvio o senhor Trabalho no posto Prentista, trocador de óleo Tratorista E tem a casa Motorista Já trabalhei com empregado Motorista E agora eu tô desempregado Caramba Casado tudo, hein? Casado Tem onze Tem cinco Quatro filhos Onze netos e dois bisos netos Oxe, bacana, né? Nunca pensou em ir embora? Eu já fui a Goiás Já trabalhei em São Paulo Mas acaba voltando pra cá Acaba voltando, né? É Acaba voltando A originar A terra onde a gente nasceu Criou Tem algo que Pegar a gente Tipo assim A gente sente mais firmeza Mais Sei lá Eu acho que os parentados Eles juntos Você tem aquelas Sensação Se você tiver passando Por alguma necessidade Alguma pessoa daquela Pode socorrer E na verdade Não sou boa Mas se Fica ali naquele engano Aquele engano faz bem, né? É Pelo menos a pessoa chega e mente pra você, né? Ó, eu vou te ajudar É Eu vou levar seu currículo lá Ó, já falei com o fulano, hein? Ó Você já fica mais animado, né? É Porque numa cidade onde você não conhece ninguém Ninguém Nem mente pra você É Nem Nem se preocupa em mentir pra você É Nem conversar, na verdade É só conversar aqui, amor É só a Bolsa Família É É A Prefeitura A Gravid Feira 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 É só no No sábado Em 2016 Onde que é a escola Levy ali? É É Levy Levy Como é que é? Levy Roberto É Que vai ter um evento à noite O senhor vai mesmo? O outro O que vença Tem questão de dar um abraço ao senhor lá, hein? Vou ter um culto lá fervoroso, vai ter muita gente do Rio Fala aí galera Bom, como eu falei pra vocês, eu ia gravar um partes da nossa Parte da nossa viagem Pro Paulo poder mostrar um pouco do dia a dia de um missionário E nós estamos aqui na nossa primeira parada A Lei Paraíba Cadê o tio Miro? Não, não é o tio Miro não Acabei de pegar uma pessoa que a gente tava passando Achando que era um mirão Dá um tchau aí pra câmera tio Miro Olha lá a Clarinha dando tchau, são os missionários São os missionários Os missionários pararam agora pra comer alguma coisa que já tá todo mundo com fome Cadê o povo? Tá ali atrás, ó, todo mundo comendo alguma coisa Oi gente, dá oi aí, ó Cadê os missionários? Cadê os missionários? Estão ali, ó Nós paramos pra comer alguma coisa Saímos do Rio mais ou menos Nem sei qual foi a hora que nós saímos do Rio Mas É a nossa primeira parada e é isso que importa É isso aí, valeu Depois tem mais videozinhos Beijo Oi, meu Deus Tudo bom? Não sei se você ficou sabendo o rapaz que mexe com os vídeos Chegamos na ONG Na ONG cristã do Pastor Edson lançando as redes e agora eu vou conhecê-lo Vem comigo Ah, o som de Lázaro Que é uma escola É uma escola Qual o Pastor Edson? O famoso Pastor Edson O mito Vai ser o mito Bom gente, esse aqui é o Pastor Edson Ele que coordena tudo aqui E ele vai explicar um pouco pra gente a respeito do material que tá chegando agora As doações Glórias a Deus Nós estamos agora aqui na sala de aula do colégio Onde nós já temos aqui um caminhão de doações que chegaram Lá de Itaubim, da nossa base de Itaubim E esse material já chegou aqui antecipadamente E chegou, isso aqui são roupas, são calçados E esse material aqui são pra ser doados Então vocês podem ver Aqui tem um caminhão de mercadoria Pra ser doado Isso aqui são doações das pessoas do Rio de Janeiro e de outros estados Que mandam pra gente E nós acumulamos tudo lá em Itaubim E depois trazemos pro local onde vai ser feito o evento Como esse ano é aqui em Pedra Azul Um caminhão encostou lá em Itaubim E trouxemos tudo pra cá E esse é o material que a partir de amanhã de manhã Nós vamos distribuir tudo aqui nessa cidade Nada volta pra Itaubim Nada volta pro Rio de Janeiro Aquilo que nós trouxemos Aquilo que vai ser doado a partir de amanhã Aqui nesse lugar Aqui nós temos uma pequena Quantidade de mercadoria também vinda de Itaubim E agora aproximadamente daqui a duas horas vai chegar O pessoal do Rio de Janeiro com mais ônibus Com os missionários e uma grande quantidade de doações Em cestas básicas, brinquedos e várias outras doações Aqui nós estamos também na escola Aqui em Pedra Azul Já recolhendo esse material, já juntando E só aguardando o pessoal do Rio de Janeiro Que daqui a pouco, daqui a não mais de duas horas Eles vão estar chegando com ônibus e o caminhão Com a mercadoria que será também juntada a essa Para ser distribuída A partir de amanhã nós temos o evangelismo Que vamos fazer na periferia da cidade Na zona rural E aí nós distribuímos cesta básica Distribuímos brinquedos, distribuímos leite Isso tudo ainda vai ser completado Com o pessoal que chega hoje do Rio de Janeiro Por que que despertou no senhor essa diferença? Porque normalmente a gente vê os homens Todo mundo muito, meio que vacinado contra igreja Porque só vê eles investindo no templo Templo cada vez mais luxuosos E o senhor vai para o caminho oposto Na contramão, o senhor está investindo nas vidas É, a gente acredita que o evangelho de Jesus Cristo Eu acho que não tem explicação Só a Bíblia explica Quem não está fazendo não está cumprindo a Bíblia Nós procuramos cumprir a Bíblia Sagrada E a Bíblia Sagrada quando eu vejo Jesus Cristo Saindo em busca do pobre, do oprimido Daquele que nada tem E não dá lucro É, então nós não podemos fazer outra coisa A gente tem o prazer de fazer isso Tem pessoas que tem prazer em investir em coisas Nós temos o prazer de investir em pessoas Porque é assim que a gente vemos a Bíblia Não tem assim explicações Nós estamos há 10 anos no Vale do Jequitonha Investindo em vidas Eu saio do Rio de Janeiro Tem várias pessoas que saem de vários lugares do Brasil Para aqui investir em vidas Nós hoje temos 4 trabalhos dentro da comunidade São tudo trabalhos onde o evangelho era zero E nós estamos atingindo essas pessoas Eu acho que esse é o evangelho de Jesus Cristo As outras igrejas elas fazem aquilo que elas acham que devem fazer Os pastores fazem aquilo que acham que devem fazer Mas nós fazemos aquilo que nós entendemos que está na Bíblia Sagrada E o senhor vai aonde? No caso, essas pessoas a teologia da prosperidade não funciona? Não, na verdade a teologia da prosperidade ela não funciona Na zona rural onde não tem dízimo, não tem oferta Nós trabalhamos em locais onde não tem dízimo nem dos cereais Nem da... da... daquilo que eles criam Porque na verdade eles não tem cria e não tem cereais Eles não plantam e não criam Então eles não tem nada, não tem... Nós até onde temos congregação nós não pedimos dízimos Nós pedimos uma oferta mas mesmo assim para cumprir a escritura sagrada Mas nós não pedimos dízimos e lá nós temos várias pessoas que não tem condição de dar nada E eles são agradáveis, nos dão ovo, nos dão galinha, nos dão um pedaço de macaxeira, nos dão um melão Daquilo que eles por acaso possam ter no seu fundo de quintal Pão para nós independe daquilo que o dinheiro pode comprar Nós trabalhamos com pessoas e nosso objetivo é esse, atingir as pessoas E graças a Deus, Deus tem nos dado graça e várias pessoas do Brasil e já do mundo tem nos ajudado Hoje nós temos um trabalho com padrinhos, apadrinhamento do projeto E são esses padrinhos que sustentam esse trabalho Eu vim aqui por pessoas do canal, que patrocinaram Nós somos assim, pessoas que patrocinam a partir de 20 reais Então a pessoa que quer ajudar a partir de 20 reais, ela pode estar em qualquer lugar do Brasil ou do mundo Que ela vai poder ajudar esta obra E lá no nosso canal ela vai poder ver tudo aquilo que nós fazemos E muito mais agora com a entrada de vocês aí dando esse apoio No entanto, nós vamos chegar muito mais longe Faz assim então, pastor, paz pela espada Paz pela espada Tchau